Olá, meninas e meninos, tudo bem? Vou fazer uma flor usando a fita número 2. Essa fita tá aparecendo no vídeo que é vermelha, mas é rosa, tá bom? Espero que vocês gostem, tá? Assiste o vídeo até o final, que vai ajudar muito com o crescimento do canal. Tá? Depois de três dias, tô aqui de volta fazendo vídeo pra vocês. Tá, gente? Eu fiquei três dias de cama, com febre, pressão alta, sem voz praticamente. E por aí vai. Mas, graças a Deus, já estou bem melhor. Então, vamos lá, ó. Vou usar a fita número 2, que é de 1 centímetro. 10 centímetros e meio, ó. Cada pedaço vai ter 10 centímetros e meio, tá bom? Vou fazer assim pelas pétalas. Vou dobrar essa parte aqui pra cima. Vai ficar assim, ó. Dobrei ao meio. Bem certinho. A parte de baixo, a parte de baixo, eu vou colocar aqui, ó. Junto. Dela aqui, ó. Só vou abaixar e colocar aqui junto. E essa parte de cima, eu vou dobrar, ó. Tá assim? Eu vou fazer assim, ó. Dobrar e colocar aqui, ó. Na frente. Assim. Ó. Ó. Ficou assim, tá vendo? Agora é só pegar o isqueiro e dar uma seladinha. Muito fácil de fazer. Ó. A parte de trás, eu coloco aqui, ó. Rente. E a parte da frente, eu dobro. E coloco aqui certinho também. Agora é só dobrar. Agora é só passar aqui, ó. Essa flor... A flor vai ter nove pétalas, tá? Fácil e simples de fazer. Agora eu já passo aqui, ó. Passar com cuidado, porque tem bastante... Camada de fitas. Então, ó. Ficou assim, ó. Vou te mostrar bem de pertinho a pétala. Tá? No vídeo, tá diferente a cor da fita, tá bom? Mas é um rosinha bem bonito. Ó. Agora eu vou franzir. Vou amarrar aqui a florzinha, ó. Ó. A parte de baixo fica assim. Tá bom. A parte de baixo, ó. 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 Vou usar cola de silicone, mas você pode usar cola quente. Ó, já vou colocar aqui pra segurar as pétalas. Ó, tá vendo? Ó, ficou assim. Bom, agora eu vou colocar silicone aqui nessa meia pérola e vou aguardar secar. Olha que flor mais linda, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa aí o sininho, por favor, pra não perder nada aqui. Tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Desculpa aí a voz, tá? Porque eu estava sem voz praticamente agora, graças a Deus que eu estou podendo falar. Tchau e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.